Música Pronto? Deixa eu ver esse, o Ebley, não, não é o melhor O Ebley é o melhor É o melhor? É O Ebley MK6 que você falou É o melhor O Ebley é o mesmo Eu fiquei achando que era um grande Deixa eu ver se vai ter missão pra ele aqui Uma barra de ouro no vaso E o vaso tá cheio de tripas Alguém casou o que ele tá Alguém casou com o que ele tá Se fizer a pinta, estou feliz. Tem muito bicho aí na linha. Nossa. Será que tem mais garrafas aqui? Eu vou tentar lembrar, eu vou tentar lembrar. Eu sei que tem, eu vou lembrar, só não sei aonde. Eu vou daqui mesmo, se tiver. Eu explodir. Eu fiz cabum. Eu gosto de explodir coisas. Vamos dar um rolê pra cá. Vamos dar um rolê pra cá. Rolêzinho embaixo. É, foi duas para as garrafas mais fáceis de todas. Até agora, né? É. É. É, não tem nada. Ok? Ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que foi? Você deu essa risadinha malével? Eu deu essa risadinha malével. É, porque não deu nem tempo dele nascer. Ah, não. Achei que fosse ter uma barra de ouro aqui. Tem a coveira só. Aqui, não tem. Que estranho. Tem uma barra de ouro aqui, não é o marro. Aham. Aqui. Boa. Espingarda. Bombas. Bombas. Poxa, garrafinha. Ah, mas vai ter, com certeza. Tem que ter aqui. O que é? Não, nada. É, não. E o que é? Não é, nada. O que é? Ok. Há, não é. Não é, não é. Mãe, não é. É. Tras resfugir. O que é isso? Estou tentando essa porcaria assim. O que é que saiu? Ah, agora ainda? Ah, agora ainda? Vem um perfil vai sair. Matei. Está cheia, porra. Quando joga bom e fica muito atidado, mas não morre não. Cheio de resto. Tchau. 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 Acabou E agora? A gente tem que ir pra cá, se a build tá muito mais A gente tem que ir pra cá A gente tem que ir pra cá Eu escuto o som aqui no jogo de você tirando E o som do seu coisa aí pra... Duas vezes Pega a terceira arma, é ainda melhor Quando os vistas estão perto Tem uma barra de ouro que perde Tem uma barra de ouro que perde E aqui ela tem Aí? Deixa ver se tem mais alguma coisa nos... Não tinha nada, né? Só corpos Aqui... Nada, nada Ah não, a gente veio daqui Ou não Com certeza vai ter... Uma garrafa de... Uma garrafa de... Tem que ver Vale... Aqui... Aqui... Nesse matagal aqui... Boa... Nesse matagal aqui, tem a barra de ouro. E ali estava a garrafa, né? Não deixa subir lá em cima, não. Nesse matagal aqui.